Olá, boa tarde! Já está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo o NTSUL desta quinta-feira, 17 de agosto. E na edição de hoje você vai ver, gasolina voltou a subir e aqui em Cachoeira do Sul, todos os postos já atualizaram a tabela de preços. Em alguns postos o preço da gasolina comum já está em R$ 5,72 e da gasolina aditivada R$ 5,92. Olha o golpe! Embora todos os cuidados e procedimentos de segurança, algumas pessoas podem ter sido vítimas. Golpistas compram chips pré-pagos de celular com CTF de vítimas para cometer crimes. Operadoras criaram um site para o cidadão fazer a consulta. Vamos saber como está o serviço de calçamento no bairro Parque Primavera. As equipes têm nove ruas para calçar em Cachoeira do Sul pelo programa Avançar Cidades. O que fazer na aposentadoria? É que nessa fase as pessoas perdem a rotina, ficam vulneráveis às doenças mentais por conta da falta de ocupação. Hoje, no quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich fala dessa fase e sugere atividades. O NTSUL ainda tem a participação do deputado estadual Cláudio Tati. Vamos saber como está o andamento dos projetos nos seus seis meses de mandato. E como você já sabe, o NTSUL tem sempre espaço reservado para você. Você pode mandar a sua mensagem, pode mandar uma informação, um recado, a sua reclamação por um serviço que não está acontecendo a contento. Ou contar também uma boa notícia, afinal a gente gosta muito delas. Nosso número é o 519-9769-7129. Salve aí no seu smartphone. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo, no Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube. Vá participando. O NTSUL desta quinta-feira já está no ar. A gasolina voltou a subir. Os novos preços já estão sendo praticados aqui em Cachoeira do Sul. E a nossa equipe ouviu o que os motoristas estão achando desse novo aumento. E a gasolina já subiu aqui em Cachoeira do Sul. Em alguns postos o preço da gasolina comum já está em R$ 5,72 e da gasolina aditivada R$ 5,92. Também tivemos um acréscimo no diesel aqui na parte central do município. A gente veio conferir e pegar a opinião dos consumidores e motoristas sobre esse novo aumento anunciado pela Petrobras nesta terça-feira. Ah, é quase um absurdo, né? Porque tudo, quase a inflação está subindo muito, né? Tu acha um preço justo? Não. Não? Não. Precisa rodar, né? A gente precisa. Com saúde, com parte de serviço, né? Então a gente tem que ir. Se obriga a usar, né? Mas tá caro. Tá sendo na média. O que o senhor acha sobre esse aumento da gasolina? Pra nós não é bom. Não é bom? Pra nós é que isso é baixo. Nós temos um trabalhador, nós vivemos nas construções aí, todos os dias. O preço do governo que tá aí é normal, eu acho. O senhor acha um preço justo ou não? Não, justo não. Não é cabível esse valor na farmácia. O senhor abastece da comum, aditivada? Comum, comum. Sempre comum. É. Sempre o preço mais barato? Mais em conta, né? Tá horrível o preço do óleo de vidro, cara. Deus horrível. Óbvio esses caminhãozinhos que andam dentro da cidade aqui, um vidro e arranque toda hora. Isso come um óleo, que não é fácil. Vai quase um tanque por dia? Claro. Não tem quem aguenta. Tá mais caro que a gasolina, né? O senhor acha justo esse preço? Eu acho não, acho justo não. Tá errado. Muito caro. Deus horrível. O cara que andam dentro da cidade aqui, um tirinho curtinho aí, ó. Não tem? É horrível. Mesmo com esse aumento, a Petrobras argumenta que no ano, a variação acumulada do preço de venda de gasolina para as distribuidoras apresenta uma redução de 15 centavos por litro. No diesel, a variação acumulada do preço de venda para distribuidoras é com redução de 69 centavos por litro. Em Porto Alegre, alguns postos já trabalham com o valor de R$ 5,99 para a gasolina comum. O preço ao consumidor ainda contempla impostos, custos logísticos e as margens de lucro de transportadores e revendedores. Os produtores de leite vão poder contar com o apoio de R$ 100 milhões do governo federal para a compra do produto em pó. A aquisição vai ser feita pela Companhia Nacional de Abastecimento na modalidade compra direta. O anúncio foi feito ontem pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, durante a Marcha das Margaridas, em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O leite em pó a ser adquirido vai ser destinado a pessoas em condições de insegurança alimentar e nutricional. Nos próximos dias, a Conab deve divulgar mais detalhes dessa operação. E olha só, embora todos os cuidados e procedimentos de segurança, algumas pessoas podem ter sido vítimas de golpe e tenham linhas telefônicas pré-pagas registradas em seu nome sem ter aí consentimento dessa situação. Quer descobrir se esse é o teu caso? Então acompanhe na reportagem. Muitos brasileiros que estão em casa assistindo a essa reportagem tranquilamente, sequer imaginam que possuem linhas telefônicas pré-pagas registradas em seu CPF e que nunca utilizaram. E o pior, que sequer autorizaram o registro. E esse tipo de golpe, embora não sendo novo, vem crescendo no país. Os golpistas usam os dados capturados na internet e fazem o registro nas operadoras adquirindo produtos ilegalmente. E com os olhos voltados para mais essa estratégia golpista, as operadoras de telefonia criaram um site em que os cidadãos podem conferir se seus CPFs estão sendo utilizados em cadastros indevidos e solicitar o cancelamento destes serviços. No endereço cadastropre.com.br, os clientes podem consultar de forma gratuita as linhas pré-pagas ativas em qualquer uma das operadoras participantes. Após informar o CPF, o consumidor que encontrar uma linha desconhecida em seu nome deve entrar em contato com a operadora e solicitar o cancelamento. Caso haja linha pré-paga ativa em alguma prestadora para o CPF consultado, o site da busca vai mostrar a relação em cada uma das operadoras. Caso não possua linha pré-paga ativa em nenhuma prestadora, aparecerá a mensagem O CPF consultado não possui linha pré-paga ativa nas prestadoras participantes. Se houver alguma linha desconhecida cadastrada com o CPF do consultante, o consumidor pode solicitar o cancelamento para a operadora respectiva. E é importante fazer essa consulta, daqui a pouco tem alguém se passando por a gente usando o CPF com uma linha pré-paga que a gente nem faz ideia que existe. Então é importante fazer essa consulta. Se você pegou esse conteúdo pela metade e não conseguiu todas as informações necessárias para fazer essa consulta, daqui a pouquinho a reportagem vai estar disponível em todas as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram da TV Cachoeira e também lá no nosso canal do YouTube. E olha, agora a gente fala da crise climática. Uma realidade que tem impactado cada vez mais o estado dos fortes ciclones extratropicais aos ciclos recorrentes de estiagem. Esses desafios de calor extremo e secas motivaram a pauta do segundo encontro regional ICLEi-Sul, que começou ontem no Farol Santander em Porto Alegre. O evento reúne especialistas e secretários municipais de meio ambiente de 15 capitais brasileiras para discutir soluções inovadoras de enfrentamento às mudanças climáticas, como a redução das emissões de carbono. Esse é um fórum para incentivar a cooperação entre as principais cidades brasileiras com foco no desenvolvimento sustentável. Na pauta do dia, estratégias de descarbonização. Hoje, 80% das emissões de carbono vem do meio urbano. Descarbonização simboliza a centralidade do Acordo do Clima de Paris. Reduzir as emissões de gás do efeito estufa significa conter o aquecimento global. Nas cidades, ele se manifesta por meio das políticas de mobilidade, por meio das políticas de gestão de resíduos sólidos, de regulação de uso e ocupação do solo. Por isso o debate aqui da questão da inovação no meio urbano. Em Porto Alegre, a gente fez recentemente um inventário de gás de efeito estufa, 67% tem origem do transporte em Porto Alegre e 23% em fontes estacionárias. Fontes estacionárias é construção civil, aqui a energia produzida no nosso dia a dia, nas nossas casas. Então, é preciso a gente pensar ações, que ferramentas, como é que a gente mitiga e como a gente se adapta às mudanças climáticas. O compromisso assumido pela Prefeitura na COP26, Conferência do Clima realizada em 2021, é zerar as emissões de carbono na capital gaúcha até 2050. Segundo o secretário de Meio Ambiente, uma das estratégias para chegar lá é incentivar formas de mobilidade urbana alternativas ao carro, além de investir em energias renováveis e áreas verdes, já que as árvores funcionam como verdadeiros filtros de carbono. No evento, ele também destacou uma iniciativa premiada como inovadora pelo Ministério do Meio Ambiente, dois terrários urbanos implantados na capital gaúcha. A gente dá um aproveitamento, um uso para determinadas áreas do município, ociosas que hoje, até então eram depósitos de lixo ou mal aproveitadas, inseguras. A gente permite o uso, a exploração comercial pelo privado, não cobra o aluguel por isso, desde que o projeto realmente crie uma nova ambiência verde, ele seja um exemplo de educação ambiental, ou seja, tem que ter lá no projeto o painel fotovoltaico, tem que recolher a água da chuva, tem que ter o telhado verde, a madeira tem que ser de reflorestamento. O encontro regional sobre o clima é organizado pela rede global ICLEI, ativa em mais de 250 países e parceira de governos locais. Eventos climáticos extremos que desafiam os gestores públicos aqui da região sul também vão estar em debate. Nós podemos classificar duas tipologias como predominantes. A primeira é a escassez hídrica e ela vem sempre acompanhada de ondas de calor. A outra é justamente as chuvas intensas que provocam alagamentos e inundações. Então nessa ponta também é necessário conhecer o fenômeno, prever melhor o fenômeno e preparar o meio urbano e o território para responder melhor a esses eventos extremos da natureza. Esse ano o tema do encontro é inovação pela sustentabilidade e algumas startups estão inclusive apresentando soluções inovadoras que pensaram para resolver problemas dos mercados alimentares. Em relação ao reaproveitamento de alimentos, em relação à digitalização dos serviços desde ali do produtor rural até chegar na prateleira, do supermercado, até chegar na sua mesa. Não necessariamente todas essas soluções vão ser adquiridas pelas prefeituras, mas elas vão poder encontrar investidores, vão poder encontrar outras empresas e é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje. Uma das soluções apresentadas por uma startup gaúcha é este revestimento feito de polímeros marinhos que aumentam a durabilidade de alimentos como o tomate. A tecnologia principal que a gente desenvolve é um conjunto de revestimentos comestíveis que tem esse objetivo de prolongar o shelf life, o tempo de prateleira de frutas, legumes e verduras. A partir desse tipo de tecnologia a gente consegue manter, por exemplo, tomates aptos para o consumo por 30 dias. Solução simples que pode fazer toda a diferença para reduzir o desperdício de comida. As inovações e desafios climáticos seguem sendo debatidos pelo segundo encontro regional e Clei Sul até sexta-feira no Farol Santander. E daqui a pouquinho a gente quer ouvir você que está em casa, você que está aí de olho na telinha, na hora do almoço, quer relatar algo que está acontecendo aí onde você está, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, para você que nos acompanha em diferentes regiões do país, que você também tem feito para cuidar do ambiente. Você consegue separar o lixo? Tem o recolhimento também do lixo de uma maneira separada aí na sua cidade? Conte para a gente, a gente conta sempre com a sua participação. Nosso WhatsApp é o 519-9769-7129. Se você está nos acompanhando nas nossas lives, é só escrever aí para a gente, facebook.com.br TV Cachoeira ou lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br TV Cachoeira Novo Tempo. Já já então, os recadinhos aqui na nossa telinha. O que fazer na aposentadoria? É que nessa fase as pessoas perdem a rotina e muitas terminam ficando vulneráveis a doenças mentais por conta da falta de ocupação. Agora, no quadro Dia de Terapia, a psicóloga Liziane Omerich fala desses desafios e sugere atividades. Olá, pessoal. Hoje aqui no Dia de Terapia, nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental do idoso. A gente sabe hoje que o idoso ou o adulto maduro, ele tem um índice muito grande de comportamento depressivo. Essa faixa etária é uma faixa etária bastante sensível com relação à depressão em função de tudo aquilo que ela representa. Muitas vezes, tu não te preparou para a tua aposentadoria, nem em questões financeiras, nem em questões emocionais. Então, quando tu te depara com a idade mais avançada, sem ter o que fazer, tipo assim, me aposentei e agora o que eu vou fazer da minha vida? Às vezes, com uma aposentadoria um pouco menor, tu fica se perguntando, e agora o que eu faço? Aí entra toda aquela sensibilização de o que aquela pessoa vai fazer acostumada a ter uma vida prática, uma vida corrida, uma vida cheia de objetivos, cheia de ideais, e de repente ela se aposenta. E se aposentou, perdeu toda aquela rotina que ela tinha. Então, a tendência de tu te deprimir nessa fase é muito grande. Por isso que muitas vezes a gente precisa, quando a gente vai chegando numa certa idade, né, que vai se encaminhando para a fase de adulto maduro, a gente precisa ter um olhar no dia aqui e agora, mas precisa ter um olhar lá na frente para saber o que a gente vai fazer da vida quando chegar nessa idade madura, estiver aposentado, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu quero construir para mim. Porque não é porque eu estou aposentado e porque eu estou na idade adulto maduro, na idade idosa, que eu não vou poder construir nada, que eu tenho que me deitar e esperar morrer. Não! Em todas as faixas etárias, a gente pode ter sonhos, pode ter objetivos, pode ter planejamentos, né, pode ter ideais e pode buscar todos esses ideais dentro de uma realidade diferente daquela realidade que tinha. Então, a gente precisa trabalhar essa aposentadoria enquanto a gente está na ativa, para que não se deprima, para que não venha a sofrer depois com aquela velha e boa pergunta, e agora, o que eu faço da minha vida? O idoso também sofre de depressão porque ele sofre muitas vezes solidão, né, muitas vezes o idoso chega numa determinada idade viúvo ou viúva que perdeu seu companheiro ou sua companheira e aí acaba tendo que viver sozinho, muitas vezes não se habitua com a solidão, a família, mais precisamente os filhos, às vezes demoram a procurar o idoso porque estão fazendo isso, estão correndo aqui, estão trabalhando ali, a vida é muito corrida. Ah, eu ligo para o pai, ligo para a mãe, eu sei que eles estão bem, mas às vezes não é só ligar. Às vezes o idoso precisa de uma visita, precisa de um carinho, de uma atenção, precisa de alguém para conversar, né, e isso está na mão muitas vezes dos filhos. Também o que leva à depressão do idoso é se dar conta muitas vezes que as pessoas ao seu redor, tanto da família e os amigos, estão morrendo pela idade, que é uma constituição natural da vida. Então hoje esse grande índice de depressão na terceira idade é por esses fatores que eu citei e por tantos outros fatores. Fator financeiro, como eu já falei há pouco tempo agora, fator financeiro, às vezes o aposentado, o idoso, ele não está tão bem de finanças como ele era na ativa, ele gasta muito com medicações, né, ele tem outras necessidades que muitas vezes o poder aquisitivo dele não comporta. E isso gera a depressão. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Primeiro lugar, né, se tiver uma depressão bastante acentuada, tem que procurar um médico, tem que procurar um terapeuta, tem que fazer um tratamento. Para toda depressão, ela é um transtorno mental, ela precisa ser tratada. Mas paralelo a isso, o idoso, ele pode fazer uma academia, ele pode caminhar, né, o exercício físico é algo extremamente importante, tanto para o corpo quanto para a mente. A gente sabe disso, a gente bate muito em cima do exercício físico. Então, ele pode fazer exercício físico, ele pode procurar grupos de convivência, né, tem muitos grupos de terceira idade, de melhor idade, grupos de idosos, onde as pessoas estão na mesma sintonia, portanto, elas conseguem, né, desenvolver papéis ali com seus pares que vão poder aliviar esse comportamento depressivo. Pode buscar mais seus amigos, pode buscar mais os seus familiares, pode fazer coisas que lhe dão prazer dentro de casa, pode criar novos objetivos, ao invés de ficar pensando que terceira idade é o fim da linha, né. Não, o fim da linha para a gente é a hora, que é a hora da gente. Pode ser com 20, com 30, com 100, com 120, com 80, a gente não sabe disso. Então, o que a gente sabe é que idoso e depressão não combina. Todas as vezes que aparecer esse sinal de comportamento depressivo, vá nos serviços públicos, tem médico, tem psicólogo, se puder pagar particular, vá particular, mas vá procurar ajuda. Sem preconceito, sem resistência, porque toda ajuda que vir, todo o equilíbrio mental, toda a saúde mental, ela vai ser benéfica pra saúde como um todo, pra que a gente possa vencer essa faixa de idoso com o maior nível de saúde possível, aproveitando as coisas que essa faixa etária pode nos dar, ao invés da gente ficar só pensando que, né, não tenho mais nada pra fazer agora, a minha vida está quase acabando. Até a próxima, pessoal. E agora está na hora de ver a sua participação aqui no Telejornal ONT Sul. Tem mensagens chegando no nosso WhatsApp, nas nossas lives também, nós vamos começar aqui com os recadinhos do WhatsApp, 519-9769-7129. Vem comigo, vamos ver aqui os recados que estão chegando, Olha só essa bela mensagem aqui, da Cris Cunha Barros. Calor e a Maria já está se refrescando com um delicioso sacolé. Coisa boa! Um grande abraço aí pra pequena Maria, né? E as temperaturas estão propícias pra isso. Aqui em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, muito calor, quase um verão aí, em plena estação fria, né, que deveria ser pelo menos, e a gente está tendo aí esse calorzinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, na previsão do tempo. Está terminando o calor, viu? Quem quer aproveitar aí, assim como a Maria, para desfrutar de um sacolé, é hoje o dia, né? Quem mais? Rogério Pasqualim está participando. Falar em aquecimento global, investir em energia limpa, tirar das ruas os maiores poluidores do meio ambiente, combustíveis fósseis, igual a veículos, dar incentivos para a indústria, a sua produção, veículos elétricos, diz aqui o Rogério. São desafios, né? A gente trouxe reportagem agora há pouco, falando sobre esse encontro que ocorreu em Porto Alegre, com secretários de diferentes capitais brasileiras, de ao menos 15 capitais, destacando sobre inovação, tecnologia, para emitir os gases, né, que geram aí o efeito estufa. Daqui a pouquinho tem mais recados do WhatsApp. Antes disso, aqui, mensagens também das nossas lives. Já vamos trazer aqui agora. Então, tem a participação da Edília Cândido. Obrigado, Edília, pela participação. Suzana Hernandes, a Mari Lúcia Fleck, passando por aqui. Karina da Silva, o Everson e a Sandra, e também o Edson, estão ligados com a gente. Tem mais recado. Deixa eu abrir aqui. Temos aqui o recadinho também da Nora Madalena Martins da Rosa. Ela passou, inclusive, agora há pouco aqui, na TV Cachoeira, né, na nossa sede, onde fica o estúdio do telejornal NT Sul. Foi recebida aqui pela nossa equipe. E ela estava bastante feliz, porque recebeu uma camisa do Anjos da Esperança. Viu, Nora? Obrigado pela participação. Deus te abençoe aí. E obrigado pela visita. Daqui a pouquinho, mais recadinhos. Vá mandando aí a sua participação também. Intervalo agora e na volta. Tem a previsão do tempo de hoje até sábado. E ainda, nós vamos saber como está o serviço de calçamento no bairro Parque Primavera. As equipes têm nove ruas para calçar em Cachoeira do Sul pelo programa Avançar Cidades. O NT Sul tem ainda a participação do deputado estadual Cláudio Tati. Nós vamos saber como está o andamento dos projetos nos seus seis meses de mandato. Nós voltamos já já. Meio dia e 28, quinta-feira quente, em pleno inverno aqui no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha agora nas imagens que a gente tem aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. Temos céu azul, não é? Nesse momento, poucas nuvens. E já foi assim ontem e vai se repetindo nesta quinta-feira esta condição. Mas essa condição não vai muito longe não, viu? O dia já começou, então, com temperaturas mais elevadas aqui em Cachoeira do Sul. Tem alerta de temporal. Amanhã deve chover bastante. Ao menos 50 milímetros estão previstos. Quinta-feira em Cachoeira do Sul tem sol, calor desde cedo, um pouco mais de nuvens em comparação aos dias anteriores, com chance de chuva da tarde para a noite. E tem alerta de temporal. Temperatura mínima 24 graus e máxima 29. Sexta-feira, previsão de tempo severo, com muita chuva e com trovoadas. A expectativa de ao menos 50 milímetros de chuva nesse dia. Temperatura mínima 15 graus, máxima 20. Sábado tem sol entre nuvens e não chove. Mínima 10 graus, máxima 17. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Uma massa de ar muito quente cobre o Rio Grande do Sul nesta quinta. E tem virada no tempo em território gaúcho hoje. Devem ocorrer pancadas de chuva em boa parte do estado. E a chuva deve ocorrer a partir da segunda metade do dia. O sol aparece em todas as regiões agora, acompanhado de algumas nuvens. Mas a nebulosidade aumenta no oeste e no sul, com chuva e trovoadas da tarde para a noite. Instabilidade mais generalizada deve ocorrer na sexta-feira. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, região metropolitana, máxima de 30 graus. Também 30 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 26 graus. Na região central, em Santa Maria, 29. Do litoral norte, em Tramandaí e Torres, 24 graus. Também 24 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. E a gente confere agora mais participações. O seu recado, o seu olhar, a sua opinião sobre os diferentes fatos do nosso dia a dia. Nosso WhatsApp é o 519-9769-7129. Vamos aqui para a tela. Tem recados chegando. A Vera Steinmet está participando. Ela está comentando aqui o tema da abordagem hoje da Lisiane Omerich no dia de terapia. Para as mulheres se aposentarem, não tem problema, na maioria dos casos, porque se adaptam com mais facilidade do que os homens. Mas em Cachoeira temos a ACS, onde existe um apoio, convivência, viagens. Vale conferir. Fica aqui então o convite da Vera. Obrigado, Vera, pela participação e por essa dica. É verdade, é uma grande dificuldade, especialmente para os homens, para se adaptar nesse novo momento da vida. E vale a gente refletir ao longo da vida o que pretende tentar planejar um pouco mais a idade, a chamada terceira idade. Quem mais? Carmenci Pedroso, cuidando da horta após a aposentadoria. Novas atividades. É isso aí. Obrigado, Carmenci, pela participação. E muito obrigado também por compartilhar aí a foto da horta. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos. Você de casa também pode participar aqui no telejornal NTSU. Gente, duas equipes da empresa Jante trabalhavam na instalação dos meios fios nas ruas Fioravante Trivisan e José Antônio Mesquita na tarde de ontem para avançarem em breve para a fase de assentamento de pedras de calçamento no bairro Parque Primavera, em Cachoeira do Sul. As equipes cumprem etapas em regime de rodízio para garantir as obras nas nove ruas contempladas com o calçamento pelo programa Avançar Cidades. Duas equipes trabalham no calçamento das ruas do bairro Parque Primavera, em Cachoeira do Sul, dentro do cronograma de obras do programa Avançar Cidades. As duas primeiras vias a receberem os beneficiamentos são a Fioravante Trivisan e José Antônio Mesquita, no trecho 2. Na tarde dessa quarta-feira, os operários atuavam na colocação dos meios fios para, em seguida, iniciarem o assentamento das pedras de pavieses. Nove ruas do bairro estão no cronograma de beneficiamento previstos para as obras do Avançar e serão pavimentadas. O cronograma prevê que as equipes atuem em etapas, fazendo rodízio entre as vias previstas para receberem obras. Depois destas duas ruas, serão Chafi Abraão Nazar e Delfino Machado as próximas a serem calçadas. A Chafi já está com a drenagem concluída. As obras integram o programa Avançar Cidades e compreendem ações em 24 trechos de 19 ruas em diferentes bairros da cidade de Cachoeira do Sul, num investimento que soma a mais de 10 milhões de reais. Deste total, mais de 3 milhões estão destinados exclusivamente a obras no bairro Parque Primavera. Gente, já não estamos muito longe do mês de setembro, mês que tem várias festividades, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Temos feriados, inclusive. Cachoeira do Sul está se preparando para mais uma Semana da Pátria. É o primeiro feriado, inclusive, do mês de setembro, né? As comemorações começam na segunda-feira. O tema nacional deste ano é o centenário da morte de Rui Barbosa. No município, vai ser a enfermeira e combatente Olmira Leal de Oliveira, a popular Cabo Toco. As comemorações vão até o dia 7 de setembro, com o desfile cívico e militar. Pois bem, Daniel, a gente conversa agora com a secretária de Educação e vice-prefeita de Cachoeira do Sul, Angela Chu, para falar sobre a programação da semana que vem, porque segunda-feira inicia a Semana da Pátria aqui em Cachoeira do Sul, as comemorações, a chegada principalmente do fogo simbólico que marca esse início desses dias tão importantes para a gente mostrar de fato as questões envolvendo a nossa pátria e as comemorações aqui em Cachoeira do Sul. Secretário, obrigado por nos atender. Resume um pouco sobre esse início programado para segunda-feira, homenagem nacional Rui Barbosa e homenagem municipal a Cabo Toco, uma das mulheres mais representativas aqui de Cachoeira do Sul e Clara em todo o estado. Começa dia 21, segunda-feira, quando às 1h30 da tarde, às 13h30, a Liga da Defesa Nacional vai chegar em Cachoeira com a chama do fogo simbólico. Ela vai ser recebida ali no trevo pelo Exército, militares, brigadas, defesa civil e pessoal também aqui da SMED. Nós vamos levá-la para a Escola Cívico-Militar de Nané e Pereira, onde ela ficará até o dia 1º de setembro. Quando, dia 1º de setembro, nós teremos a Corrida do Fogo Simbólico, que é tradicional. Esse ano, nós iremos homenagear um atleta cachoeirense, que é um atleta que ganhou medalhista mundial em natação, na categoria Master, o Rodrigo Carvalho. O fogo simbólico sai do Dinané e Pereira e vai pelas ruas da cidade até a Praça Borges de Medeiro. E lá é acesa a Pira da Pátria, iniciando oficialmente com o hasteamento das bandeiras, também a semana do dia 1º ao dia 7 de setembro. Além da Corrida, tem outra atividade durante esses dias? Não, nesses dias, do dia 21 até o dia 1º, nós vamos fazer como o ano passado. As escolas que quiserem receber a chama nas suas dependências, e nós vamos, então, levar por ordem de inscrição a chama para, às 8 horas, ser hasteada a bandeira na escola, e passa o dia todo lá, e às 5 horas, a gente vai lá para também arriar as bandeiras e levar a chama da pátria para a sua casa, vamos dizer assim, na escola Dinané e Pereira. Secretária, só para a gente contextualizar também, tem homenagens, né? Nacional Rui Barbosa e Cabo Toco em Cachoeira. Por que o nome do Cabo Toco? Assim, cada município escolhe o seu tema. E como é a Revolução de 1923, onde também teve uma participação bem ativa de várias mulheres que acompanhavam as tropas durante o período da Revolução por todo o Estado, de Cachoeira a Cabo Toco, ela se tornou um símbolo da Brigada Militar, inclusive chamam de heroína da Brigada Militar. Por ser a primeira, né? Por ser a primeira. Então, ela se vestia com as roupas igual aos homens, uniforme da Brigada, e então, com isto, ela se tornou, para o Rio Grande do Sul, a Brigada Militar reconhece ela como a sua heroína. Eu quero também ressaltar que nós já estamos divulgando e recebendo as inscrições para a participação no desfile cívico-militar, Bernardo. E esse ano, pela adesão, pela procura, eu acho que vai ser também bem significativo e bem bonito e representativo. Nós teremos o desfile, que será aberto a partir das 9 horas, no dia 7 de setembro, pelo Exército. Tanto o Batalhão, o Terceiro Batalhão e o 13º GAC vão fazer a abertura e depois começam, tem as escolas municipais, estaduais e particulares, que já estão se inscrevendo. Temos também várias entidades, associações, clubes de serviço, enfim, a sociedade civil, também querendo participar do nosso desfile cívico-militar, em homenagem à pátria. Ok, secretário. Obrigado por nos atender. Então, Daniel, a gente resumindo, segunda-feira, a partir da 1h30 da tarde, lá na Escola de Naneri, o início da Semana da Pátria, em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Esse sempre é um momento muito representativo, importante também, sobre o qual precisamos pensar, refletir sobre o futuro do nosso país, e valorizar as nossas origens, as nossas raízes. E por falar em raízes, agora nós vamos falar sobre agro, sobre agricultura. O vazio sanitário da soja é uma estratégia de manejo adotada para reduzir a ocorrência da ferrugem asiática da soja. Pelo segundo ano, o manejo foi implementado no Rio Grande do Sul. O engenheiro agrônomo e extensionista da Imater, Hélder Dal Praa, fala mais sobre esse assunto. O vazio sanitário foi estabelecido pelo Ministério da Agricultura para o combate da principal doença do cultivo de soja, que é a ferrugem asiática, causada por um fungo, Facopsora paquirise. Então, é um período durante o ciclo, durante o ano, em que nós não podemos ter plantas de soja nas lavouras. No Rio Grande do Sul, essa medida foi implementada no último ano e novamente implementada nessa safra. Então, o vazio sanitário para a cultura do soja, ele vai de 3 de julho até o dia 30 de setembro. É um problema em tese, porque os agricultores devem fazer o manejo dessas plantas de soja voluntária nesse período. Nós não podemos ter soja, como comentei anteriormente, com o objetivo de diminuir o inóculo da doença. O vazio sanitário diz respeito somente ao cultivo de soja. Então, o agricultor pode realizar a semeadura de todas as outras culturas nas suas regiões. Aliado ao vazio sanitário, nós temos o calendário de semeadura da soja, que também foi implementado no Rio Grande do Sul no último ano. Nessa safra, o calendário de semeadura da soja se inicia em 1º de outubro e se estende até o dia 8 de janeiro. E esse é o período no qual os agricultores devem fazer ou podem fazer a semeadura da soja. Então, após 8 de janeiro, o calendário se encerra e impede que novas áreas sejam implantadas. A ferrugem é a principal doença da cultura da soja. Ela pode causar danos dependendo da sua severidade de até 90% da produtividade. Então, é a principal doença. É por isso dessas medidas serem adotadas no país todo, em todas as áreas produtoras de soja. Então, em função desse dano grande que essa doença pode causar. No Rio Grande do Sul, ela tem uma característica diferente de outras regiões. A fonte do nosso inóculo, normalmente, não é de lavouras do Rio Grande do Sul. São esporos que vêm pelo ar de outros estados, de outras regiões produtoras. Já com uma carga de aplicações de fungicidas, normalmente, esporos com uma certa tolerância aos fungicidas. Então, a implementação do vazio sanitário em outras regiões do país é importante para isso também. Para que, quando esses esporos chegarem ao Rio Grande do Sul, nós tenhamos esporos, de certa forma, menos tolerantes e que isso vai influenciar na eficiência e na eficácia das aplicações. Aliado a essas duas medidas, que foram implementadas pelo Ministério, nós temos no Rio Grande do Sul um programa que é denominado Programa Monitora Ferrugem RS. É um programa que é coordenado pela EMATER, em parceria, em conjunto com a Secretaria da Agricultura, e tem diversos parceiros no Estado, entre instituições de ensino, pesquisa e instituições privadas. Então, nós, no decorrer de toda a safra, a gente monitora a presença de esporos, de ferrugem. Temos ainda o monitoramento em relação ao risco climático. Então, nós disponibilizamos semanalmente, no site do programa, um mapa com o local onde os esporos estão concentrados no Estado e ainda o mapa de risco climático, onde nós temos maior propensão da ocorrência da doença em função dos fatores ambientais. Então, a gente acredita que o vazio sanitário, o calendário de semeadura e esse programa que nós temos no Estado auxiliam os agricultores a combaterem melhor essa doença e, como consequência, tenham melhores produtividades. O deputado estadual Cláudio Tati, do PL, completa seis meses de mandato envolvido em muitas demandas relacionadas diretamente à Cachoeira do Sul. A Lena Caetano conversa com ele, a partir de agora, sobre o andamento desses projetos e também sobre o legado do ex-deputado Marlon Santos para sua carreira política. É isso, Daniel. Então, vamos agora fazer um pequeno balanço desse período de mandato do deputado estadual Cláudio Tati. Ele está conosco para que, de uma certa maneira, preste um pouquinho de contas para o telespectador aqui da TV Cachoeira sobre as tantas searas em que se envolve. São vários projetos, muitas coisas acontecendo. Deputado, muito boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Lena. Boa tarde aos telespectadores. Satisfação em estar aqui com vocês. Hoje é o dia de prestação de contas. Então, além da TV, logo mais na Cacisque. Deputado, comece perguntando sobre o projeto de lei proposta sua em função de destinação e imposto de comércio, mercadoria e serviços até 5% para hospitais, filantrópicos e santas casas. É um projeto que... Como é que o senhor vislumbra a aprovação desse projeto, o aproveitamento dessa ideia? Na verdade, Lena, esse projeto, eu comecei a pensar nele logo depois da eleição com a questão da impugnação do deputado Marlon. Então, eu tinha que arrumar um jeito de suprir, de alguma maneira, os recursos que, pela impugnação dele, pelo menos momentânea, não iriam vir para o HCB. Então, chegando na Assembleia, eu comecei a pensar nesse projeto e, casualmente, lá tinha três projetos muito parecidos com esse, que era um do deputado Ayrton Artos, um do deputado Thiago, o doutor Thiago, e um do Beto Fantinel. Então, desde lá, a gente vem conversando e resolvemos unir os três projetos e fazer um só. De maneira que é um PL compartilhado em quatro mãos, né? E esse projeto proporciona que cada pagador de imposto do Estado do Rio Grande do Sul consiga destinar nos, eu chamo de LIC da saúde, para mim, nos moldes da LIC, até 5% do seu imposto, do ICMS, para um hospital filantrópico ou público do Estado do Rio Grande do Sul. Dessa maneira, a gente consegue suprir um pouco das percas que o hospital vai ter nesses quatro anos com a ausência do deputado Marlon e também de qualquer Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, deve chegar, se os hospitais conseguirem captar todo o recurso que, todo o valor dos 5%, num total de R$ 397 milhões para os hospitais filantrópicos e públicos do Estado. Então, o HCB vai se mexer, os hospitais vão se mexer também e daqui a pouquinho a gente consegue manter nos 4 milhões que o deputado Marlon destinava por ano para o HCB. O HCB continua sendo prioridade sul, o projeto Hospital do Futuro está em andamento, né? E a questão de emendas parlamentares, a questão financeira sempre presente. Total, a minha prioridade continua, a Cachoeira continua sendo o HCB, como já era a prioridade do Marlon, e a saúde como um todo no Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, no Cacix, que a gente vai anunciar da minha última ida à Brasília, a gente conseguiu, em conversa combinado com o Luciano e com o deputado Marcelo Moraes, a gente vai fazer uma casa de acolhimento. O HCB fará e o deputado Marcelo Moraes, junto comigo, vai custear durante os 4 anos a manutenção dela e a primeira construção, depois a manutenção dela. Deputado, outro assunto de interesse da comunidade desde 2021, ponte do fandango, interditada, parcialmente, totalmente, a expectativa por um novo projeto, por licitação, por todo o andamento e solução para esse problema. O deputado tem acompanhado tudo isso? Tem. Desde que eu cheguei na Assembleia, eu já fiz três viagens à Brasília, duas delas para tratar de ponto fandango. Também recurso para o HCB, que acabou vindo, mas, basicamente, ponto fandango. Quando eu cheguei na primeira viagem lá, eu me deparei que, na verdade, o projeto estava parado. Não tinha projeto. Então, eu tentei falar com o ministro Renan, não consegui. Voltei ao Rio Grande do Sul, acho que, 20 dias depois, voltei de novo ao Denit, foi atendido pelo superintendente, acho que era o Falcão, se eu não me engano. E aí, a partir dali, a gente conseguiu que o projeto começasse a andar, mas em Brasília. Então, a convite do deputado Maynard, na inauguração da ponte, da ponte internacional de Uruguaiana, que a gente soube que o ministro Renan Filho viria aí. Então, eu fui até lá para conversar pessoalmente com ele e, a partir dali, ele determinou que o projeto passasse a tramitar em Porto Alegre, na superintendência aqui do Rio Grande do Sul. Então, a partir dali, começou a andar o projeto. Fizeram o projeto, fizeram o levantamento de custos e, agora, o projeto está na fase de elaboração do edital que deve sair. O prazo é até o final do mês. Então, eu acredito que saia antes. Pelo menos, a gente reza que saia antes. Mas, se não sair dia 4 de setembro, eu vou estar lá no DENIT, lá, cobrando, vendo em que pé está. Mas, eu acredito que, no máximo, eu acredito, não dando nada errado, no final de outubro, começo de novembro, deve estar feita a licitação e começar a obra. A partir daí. Uma outra demanda antiga e represada de Cachoeira do Sul, a escola do Piquiri. Em maio, o senhor esteve com o diretor da SEDUC, o Paulo Afonso Burman, que anunciou a promessa de que a escola vai ser concluída, vai entrar em funcionamento. Em que pé está essa demanda? Foi isso que ele nos falou. A gente teve uma reunião com ele lá, eu e a Patrícia Loz, minha assessora, que é amiga pessoal dele, e que esse ano ainda começaria as obras lá. Pelo que eu sei, a deputada Zilá também está empenhada nessa demanda e está em fase de elaboração de custos. Eu acredito que até o final do ano deve estar pelo menos começando a obra. Eles têm que fazer a reforma que está destruída, a escola. Eu fiz um vídeo, levei para o chefe da Casa Civil, para ele ver, que eles não tinham noção de como estava a escola. E a partir dali, com a ajuda da deputada Zilá, começou a andar o projeto. Então, além da reforma da escola toda, tem que fazer os anexos, os refeitórios e mais alguma coisa lá. Eu sei que, a princípio, a projeção seria de até R$ 3,5 milhões a reforma e os anexos. Vai se gastar mais do que o valor da obra para reformar, infelizmente. Deputado, mais duas frentes, são muitas aulas, muitas coisas em andamento. Duplicação da BR-290, finalização da pavimentação do asfalto da RS-403, Cachoeira Rio Pardo. Quais são as perspectivas para tudo isso? Com relação a 403, Deus que eu era criança, eu lembro do asfaltamento da 413. Ali eu tenho a parceria com o deputado Edilson Brum, que eu procuro sempre fazer com algum colega junto, até para dar mais força. E ele é de Rio Pardo, nada mais justo, até porque a parte que está faltando é a parte Rio Pardo. Então, a princípio, tem oito quilômetros de base pronta para colocar o asfalto, que a empresa Compasul já tem o recurso e deve começar por esses dias a colocar o asfalto onde já está pronta a base. O pedido nosso para o Governo do Estado é que pelo menos a base dos outros 12 quilômetros, a princípio, que o restante seja colocado pelo menos a base antes da safra, que para nós já dá para o pessoal que o asfaltamento não vai acontecer tão rápido como dizem. Não adianta a gente se iludir. Vamos cobrando aí. A nossa parte nós estamos fazendo, mas a caneta não é nossa, infelizmente. O BR-290? O BR-290, o projeto era até Pantano Grande, com a ajuda da Cassis, Câmara de Vereadores, meu gabinete, a gente conseguiu colocar a obra da 290 no PPA. Ela ficou na infraestrutura em primeiro lugar no Brasil e no geral ficou em 17º, se eu não me engano. Então ela já está no PPA. Meu pedido era para que ficasse pelo menos até o entroncamento da BR-153, a duplicação. Estamos pleiteando, ainda não tenho resposta, mas a comissão já tem um pleito maior ainda que é até Uruguaiana. Então a gente está atrás. A princípio a travessia de Pantano Grande deve ficar pronta até dezembro, é a projeção, e mais dois trechos Eldorado e Bucciar, se eu não me engano, que já tem o dinheiro destinado, 178 milhões, então esse ano a obra esses trechos vai andar e deve apontar os três trechos. Bom, até agora a gente falou de obras e interesses de Cachoeira do Sul, da região de Cachoeira do Sul, e a gente sabe que o mandato é estadual, tem vários outros municípios, tem o Estado inteiro para atender. Como é que faz esse trabalho e o que mais o deputado destacaria em termos de projetos de outros municípios, de outras regiões que estejam envolvidos? Quando eu fiz esse projeto da saúde, a LIC, que eu chamo, justamente LIC, não tem nada a ver, mas é para chamar atenção mesmo, ele já é um projeto que vai beneficiar o Estado todo. Então, a partir da semana que vem eu vou estar visitando os 247 hospitais públicos e filantrópicos do Estado, vou visitar todos eles, pedindo apoio para a gente aprovar esse projeto. Ele já sai bem encaminhado, porque já sai com quatro partidos, MDB, União Brasil, PDT, PL e Republicanos que já nos deu apoio. Então, a gente tem cinco partidos. Então, agora, convencer o governo, o governador Eduardo Leite, que tem certeza que é sensível ao assunto, que é importante aprovar e depois reglamentar. Alguma meta específica de mandato? Eu não posso deixar... A minha meta é fazer com que no mínimo mesmo que o Marlon mandava para o HCB eu consiga mandar. E é bem provável que consiga. Através de mim, através de colegas, deputados da bancada federal, que vão conseguir nos ajudar, com certeza. Bom, durante a entrevista, várias vezes, o nome de Marlon Santos foi citado. É conhecido, de conhecimento popular, que foi chefe de gabinete dele, são grandes amigos e tudo mais. A tua candidatura, a tua vida política foi alicerçada também em todo esse período de convivência. O legado do Marlon Santos para ti é fundamental para o teu mandato? É diretriz para o teu mandato também? Com certeza. O HCB é um exemplo disso. E não tem como eu não citar ele até porque... É questão pessoal. É pessoal. É isso aí. E agora nós vamos ver mais recadinhos da nossa audiência. muito obrigado a você de casa que interage, que traz aí o seu ponto de vista e nós ficamos muito gratos por isso porque por meio dessa interatividade, por meio da troca de informações, a gente vai atendendo a comunidade, né? Buscando respostas, buscando informações, informações que são úteis e que geram um impacto real na vida de quem nos acompanha diariamente. Então vamos aqui para a telinha. A Catiúcia Porto está participando com a gente para se ocupar depois da aposentadoria. As dicas são leitura, artesanato, cuidar dos pets, cozinhar e trabalho voluntário. Obrigado Catiúcia pela participação. O pessoal está repercutindo aqui bastante o comentário da Lisiane Omerich no quadro Dia de Terapia falando justamente sobre os preparativos, né? Para a idade mais avançada, para a idade da aposentadoria, para a pessoa poder viver bem nessa etapa que muitas pessoas terminam não fazendo nenhum tipo de planejamento. daí quando se aposenta acha assim agora eu vou descansar. Mas aí percebe que não é bem assim, né? Alguma coisa para fazer tem que achar. Quem mais? Morissom Machado está participando? Se aposentar não é parar, pelo contrário. Aí é que temos que ter atividades que antes não podíamos fazer como academia, viagens, visitar amigos, participar de ações sociais, etc. Obrigado, Morissom, pela participação também comentando essa temática tão importante da vida de todos nós, né? Quem mais? A Isabel também está participando. Hoje os parabéns vão para a minha irmã Lourdes Helena Machado. Então parabéns aí para a Lourdes que está celebrando mais um ano de vida. Obrigado, Isabel, pela participação. E você de casa? Tem um assunto que você gostaria de ver aqui na nossa telinha? Uma reportagem? Uma entrevista sobre um tema que você entende que seja relevante para a sociedade? na tela aí o número do nosso WhatsApp 519-9769-7129. Mande a sua mensagem, tá bom? Está comentando aí também nas redes sociais. E já está chegando ao fim o NTSU de hoje. Acesse facebook.com barra tv cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Fique na companhia da TV Novo Tempo. Tchau! Tchau! Tchau!